Os 3 melhores vilões de One Piece Abri nossa lista com o Kaido, que era imponente Isso já dá uns pontos a mais pra ele Porque imponência, por um lado vilanesco, é muito bom E ele também era cruel, além de ser um monstro de tão forte Isso com certeza coloca ele em uma das melhores posições E em segundo lugar, o Barba Negra Ainda não mostrou ser o vilão que ele é prometido pra ser Mas pelo arco da guerra de Marineford, já dá pra saber o que vem pela frente Ele é um dos melhores vilões, vai ser um dos maiores de One Piece E em primeiríssimo lugar, não poderia faltar ele O Doflamingo Filho de um teriobito, que desceu dos céus à terra Se tornou o rei do submundo, conhecido como Joker Fez tantas maldades que não tá escrita Eu colocaria ele até nos top 3 melhores vilões dos animes De tão bom que ele é E esse foi meu top 3 Comenta aí sua opinião aí embaixo Quando One Piece começa a ficar bom Bom galera, que One Piece tem muito episódio, todo mundo já sabe Porém, tem uma discussão muito grande na fandom Que é o que? Quando One Piece começa a ficar bom Qual o app de ápice de One Piece Pra você começar a acompanhar e gostar da história Muita gente fala que é depois de episódio 500 Porém, pra mim, na minha opinião E na opinião de muitas pessoas de One Piece O anime começa a ficar bom Ali no arco do Baratier Indo pra Long Park E começa no arco da Nami lá E aí como que o anime começa a ficar bom Na minha opinião E você? Acho que o anime começa a ficar bom quando? Tchau! 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 Tchau!